Quando alguém resolve ir embora, e esse alguém ouvir a gente ama, em certeza vai abrindo os caminhos, de junto flor já virão espinhos, e chora, e chora de saudades, de vontade, você vem alguém pedindo pra ficar, que bombagem, pense um pouco, você sabe sem sair, me deixa louco, você pode parar o tempo que quiser pra pensar, deixar seu coração sentir, o poder de mudar, o meu de amor não pode acabar, não, não fui na praia não, e até o final dessa rua, porque eu fiquei preocupada com você lá, né?